Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com esse jogo incrível, Minecraft Story Mod da Mojang. Galera, vamos nessa, eu vou colocar aqui jogar e, cara, acredite se quiser, eles lançaram o episódio número 2. Foi algo incrível, foi algo muito rápido. Apesar de que agora eu acho que o episódio número 3 vai demorar bastante pra poder sair, o episódio número 2, ele lançou, então vamos nessa, Requer Montagem. Vamos ver de qual que é, vamos jogar isso aqui, eu vou, opa, anteriormente, Minecraft Story Mode. Heróis podem vir de inocentes começam, e amiguinhos podem levar a rivalidade escuro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E ir a jornadas que apenas sonharam de. Nossos heróis, ensinados por sua vida, devem agora procurar ajuda de um artista legendário do caos. Mas a questão resta, será que será suficiente para salvar o mundo? Que maneiro, caras, que maneiro. Vamos nessa. A partir de agora, todo o conteúdo que você está vendo é exclusivo. Vamos ver o que acontece aqui, cara. Esse jogo... Uhul! Uhul! Apesar de ser Minecraft, é um jogo extremamente... Ah, vamos, Jesse. Você não está mesmo tendo um pouco de divertido? Quer dizer, eu estou. Quer dizer, claro que o mundo está em perigo, mas essa é a nossa chance de ser heróis. Isso é o espírito? Se não tivéssemos a ordem de volta, o Witherstorm vai comer tudo. Isso significa que precisávamos chegar ao Magnus com mais rápido possível. Você sabe o que? Você está certo. Nós vamos encontrar o Magnus, traz-o de volta e ele vai saber como derrotar essa coisa. Ah, cara! Deu ruim, galera! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Toma aí! Holy moly! Eu jurei que eu conseguiria dar fim nesse cara. Se esconde! Beleza! Comanda aqui para a direita rapidamente. Porque quanto ódio, eu não sei, cara. Ih, deu ruim! Puxa! Vai atrás do Wild Kart, cara! Puxa ele! O que eu tenho para usar nele aqui? O que escolher? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos itens? Ou ele não vai dar a opção, será? Vai, cara! Não, não vou errar não, cara! Relaxa! Eu sou o rei do arco e flecha! E aí, cara, qual que é o seu problema? Tá achando que... É! Vou te encher de porrada! Bom, eu poderia usar a espada? Calma aí! Caraca, Joselito! Eu não consigo acertar o cara! Calma aí! Eu quero acertar isso aqui, galera! Boa! Toma essa, meu brother! Respeita a Irmandade, meu chegado! Respeita a Irmandade! Tá achando o que, brother? Tudo bem, vamos lá! Vamos lá! Você tem que fazer isso, Jesse! Com aquele gás e procurando a Minecart? Isso é como o perfeito para quando chegamos à Boomtown! Boomtown? Sim! Boomtown! Caraca, Joselito! Nós estamos indo para Boomtown! Eu sempre achei as curvas aqui do Minecart muito fechadas! Chega a assustar, meu brother! Chegamos! Boomtown! Eu gostei quando você foi primeiro a última vez! Talvez você possa pegar esse outro de novo! Ele é medroso! Assim, ele é corajoso, só que medroso! Ter coragem e ser medroso é algo completamente plausível, tá, pessoal! Ter medo é eu ter medo de tudo, mas nunca me faltou coragem para fazer nada, por exemplo! Beleza, você não? Que chame! Boa noite! Boa noite! Sejante de novo, bem? O primeiro passo! Digo bem! Eu acho que... Eu não sou um jogador de... Ops! Deu ruim, galera? Eu não sou um jogador de Minecraft, ok? Não sou um jogador de Minecraft. Só que, na moral, cara, a Telltale sabe fazer as coisas. Telltale sabe fazer as coisas. Meu Deus! Onde você vai, cara? Qual que é o seu problema? A Telltale, ela consegue fazer, de fato, tudo aquilo que é muito legal. Então, quando a Telltale lança um jogo, não interessa qual. Telltale of the Broderlands, The Wolf Among Us, Qual outro que eles lançaram? Back to the Future, The Walking Dead. Meu, só jogo maneiraço. Só jogo maneiraço. Dá uma olhada aqui no cacto. Vamos dar uma explorada aqui na cidade, em vídeo qualquer. Um cacto. Nós não vemos isso de volta de casa. Eu o tomo como um souvenir, mas eu não quero colocar em minhas calças. É, cara, você não deve colocar um cacto. Boa ideia. Excelente ideia. Não se deve colocar um cacto nas calças. Do que todos eles perdoem a diferentes grifers? Uau! Essa explosão parece muito fresca. O que é fresca, também. Ele tem uma cara assim. Manja. Eu não consigo chegar aqui. Tem um cara lá na frente. O que é um Grieffer? O que é um Grieffer? Ah, Grieffer? É um boneco? Não sei. Nossa. Olha essa cidade, cara. Hum, eu espero que eles estão bem. É, eles estão bem. E se não estão, pelo menos eles morreram fazendo o que eles amavam. Como é que ninguém morre aqui? Eles estão loucos? É, galera, doida. Como que eles dormem? É incrível. É demais. Isso é demais até... Pra mim, cara. Pô, mas é que... É um cara lá em cima. Olha que bizarro. Essa cidade é muito bonita. Holy Jesus Christ. Tá, galera, pra cá. Eu já não tenho muita coisa o que fazer, não. Você consegue ver que aqui parece ter um caminho? Só que eu não consigo subir nesse caminho. Tá, tudo bem. Vambora. Eu consigo... Painel de anúncios. Vamos dar uma olhada. Ih, mano. Como é que vai a irmandade aí? Aqui você tem, Jesse. Boomtown, em toda a sua glória. O que você acha? É como se eu finalmente venho de casa. Estas são minhas pessoas. Uau, Boomtown certamente mantém você nos pés. É uma coisa emocionante, hein? Sim, sim. Agora você está entendendo. É, eu vou tentar ser bacana aqui com o cara, porque... Não tem por que eu ser babaca com ele. Como só tem ele aqui, vamos concordar com o cara? Eu vou tentar ser amiguinho dele, vai. Opa! Opa! Porque nós vamos encontrar uma parte aqui da irmandade. É fácil, não é? É fácil. Talvez para a esquerda. Não, para a direita. Eu quero dizer, a sua esquerda. Aqui fica super forte. A sua direita. A sua esquerda. Axel? Estou me estressando com isso. Para cima. Para baixo. Ué. Aqui está... Consegue ver que em um momento ele fica meio que verde pra caramba? Uau. Ding, ding, ding. Parece que aquela espira é onde vamos encontrar o Magnus. Magnus. Opa, iê. Gatinha? É uma menininha? Ia, iê, meu. E aí, iê, meu. Ia, iê, beleza. Você, uh... Você disse que você sabia onde o Magnus está? Sim, eu sei. Todos os grifos aqui em Boomtown querem encontrar o Magnus, você sabe. Uau. Quanto tempo você está lá? Eu acho. Você vê que estamos procurando ele. Sim, nós estamos em um negócio importante. Eu espero que não seja dar uma consulta de roupa, porque... Ixi, o que está acontecendo? O Gnor encontrou alguns noobos com o negócio que pode encontrar o Magnus. Tentê? Você pode deixar de longe de nós, ou eu vou te fazer sofrer em lugares que você nem sabia existia. O que é isso, cara? Atrás dela. Oh, Magnus, eu tenho para você essa oferência. Não! Não! E aí, meu? Que cidade pirada é essa? Que cidade pirada? Vamos embora, vamos atrás. Eles são parceiros, sim. Isso é só o que nós estamos fazendo, mas eles são parceiros de saber uma boa tradição. Qual foi que pegou o amuleto? Eu vou pegar o que com o pão de pesquisa, você vai pegar o pequeno cabelo azul azul azul. Beleza. A bizarrice do cabelo azul. Bom, estou sentindo falta dos comandos aqui, galera. Sabe, os comandos deveriam ser... Aí, ó. Isso. Agora sim. Os comandos, eles deveriam ser um pouco mais rápidos aí pra gente. Não tem medo de gritar. Aqui. Uma conversa razoável! Minha turno! Jesus, Holy Nelson, esses caras... Vem cá, meu chegado. Vou dar na sua cara. Para! Eles são muitos! Meu Deus do céu, cara! Não tem limites! Os caras não têm limites! Vamos embora! Ei, a Nora veio desse jeito? Sim, e ela teve o amuleto de novo. Opa! Como é? Não! O que? O que? Nossa, olha só que maldade! Essas brancas vai levar para sempre para se apontar. Desculpa, eu acho que nós trouxemos uma entrada de punta-feira. Desculpa, galera, mas eu estou tentando encontrar o Magnus por muito tempo para você me parar agora. Oh, mal. Jesse, olha aí! Estou muito perto. Você sabe o que me lembra? Dessa música que eu tinha se apontado na minha cabeça de novo. Eu só não consegui pegar para a direita, provavelmente. Oh, cara! Ok, pequeno Inulite, mostre-me o caminho. Claro que eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar lá, mas... Esse é o problema do futuro do Norris. Eu... Sai fora! Ah! É nóis! É meu! Não é seu! Cadê o amuleto? Cadê o amuleto? Holy Nelson! Ah! 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 O que eu vou te dizer sobre o trabalho de equipe? O que? Mas eu sou a pessoa que disse que deveríamos trabalhar juntos! Não, você não! Dê-me isso! Ficou! Eu, na verdade, consegui! Rápido! Flaça-os! Axel, o Magnus está em algum lugar nesse bairro de nós! Ele tem que estar perto! Então, rápido! Me entregue o amuleto! Você está se torcendo por amuletos e eles vão te separar! Bem... Só não perde! Ei, não se preocupe com mim! Eu tenho isso! Você só mantém eles se distrairem! Na cima! É! É o que eu vi! Eu adoro uma boa mesa de turno. Excelente! Não, não se preocupe! Eu vou te atirar! Eu vou te atirar! Eu vou te atirar! Eu vou te atirar! Bem... Olá, oportunidade! Isso me cheira muito estranho! Tchkabushka! Ai, na sua cara! Mais alguém? Acho que não, hein, galera! Ae, me livrei de todos! Excelente! Pô, eu acho que me livrei de todos! Não sei, hein! Tá, tem um... Pression Plate? Como que chamava isso aqui? Vocês se recordam? Fiquei, não! Ah, a perna dele! Ha! Uma flecha no joelho! Ah, ha, ha, ha! Ai, que engraçado! E aí, porcaralho! E aí, porcaralho! É mesmo uma pena. É, mais ou menos. Porta, bater. Oi. Pegue o amuleto. Tudo bem, olá. Como vai todo mundo? Né? Funcionou, o que é muito bom. Pegue lá, logo atrás de você. Oh, meu Deus! Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de Minecraft Story Mode, jogo aí da Telltale Games. Eu vou mandar todos os vídeos o mais rápido possível pra vocês, então fique de olho no canal, porque logo, logo tem mais vídeos. Belezinha, guys? É isso, então. Valeu, falou, fui, tchau! Não se esquece, avalia, comenta e adiciona o seu favorito. Se você é novo no canal, se inscreve. E agora sim, tchau! E aí, tchau! Tchau! Tchau!